A Polícia Civil identificou bandidos que vinham assaltando mulheres em Cachoeiro. Um deles acabou preso. Quem conta essa história pra gente é o Nathan Rodrigues. Oi, Anderson. Olha, a polícia aí tá trabalhando pra poder tirar assaltantes das ruas, né? Um caso mais recente foi no final da tarde dessa terça-feira, que a polícia prendeu um motociclista que cometia assaltos aqui pelas ruas de Cachoeiro de Itapemirim. Ele gostava de assaltar mais mulheres, né? As mulheres eram os principais alvos desse criminoso, que contava com o apoio de um outro rapaz pra poder cometer esses crimes pelas ruas da cidade. Ele usava uma motocicleta e também uma arma de fogo para roubar as pessoas. Esse homem de 38 anos contava com a ajuda desse comparsa e era investigado, era procurado pela polícia já há quatro anos, que foi a última vez que ele efetuou um assalto, roubou duas mulheres lá no bairro Aeroporto, aqui em Cachoeiro. E desde então ele é considerado foragido da justiça. Ele costumava roubar muito os celulares dessas vítimas, né? O suspeito, ele não teve a identidade revelada, mas ele vai responder pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma e deve cumprir uma pena de seis anos. Ele foi encaminhado pra delegacia e logo depois levado para o centro de detenção provisória aqui de Cachoeiro de Itapemirim. Pois é, a polícia civil trabalhando pra poder tirar esses criminosos, tirar esses assaltantes das ruas, né? Diminuir o número de furtos, de roubos aqui na nossa região. E tá aí mais um homem, um covarde, né? que só assaltava mulheres, que acabou sendo preso pela polícia e agora vai ser encaminhado para o centro de detenção provisória, onde vai ficar por um bom período. Vanessa, eu volto no estúdio com você.